Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais. Amado, quero meditar na Palavra de Deus com meus queridos irmãos, aqui no Evangelico de Jesus Cristo, quando escreve Marcos, capítulo 10, verso 46. O tema é O Cego de Jericó. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o Cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar, dizendo, Amado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amado, para a nossa meditação, nós podemos dizer e determinar um tema para esta mensagem. Vejam bem que Jesus Cristo, no seu ministério, tantos milagres ele fez, tantas maravilhas, tantas curas. Jesus ressuscitou várias pessoas, operou tanto milagre. E hoje, querido, não é diferente, ele é o mesmo do passado, é o mesmo do presente, ele continua conosco, porque ele não mudou. Vejam bem que quando Jesus estava ali, saindo de Jericó, deparou com o cego Bartimeu. Bartimeu, cego, Bartimeu, mendingava, à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus que vinha em sua direção, ele começou a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, meu querido irmão, que quando o homem clama pela misericórdia de Deus, ele alcança milagre das mãos do Senhor. Bartimeu, Bartimeu, não enxergava, mas Bartimeu tinha boa audição. Ele ouviu e fez questão de perguntar, o que está acontecendo? O que está vindo aí? Disseram para ele, olha cego, quem está passando por aí é Jesus de Nazaré. Mas fique tranquilo, não preocupa o mestre, fica sentado aonde você está, continua aonde você está. Mas ele pensou assim, se Jesus já está saindo de Jericó, a hora é chegada, eu não posso perder esta oportunidade. Eu tenho de clamar, eu tenho de invocar o nome dele, eu não posso perder esta chance, esta oportunidade. Amado, vejam bem, querido irmão, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade que Deus tem te dado. Deus tem te dado oportunidade para clamar, tu não clama. Deus tem te dado oportunidade para ter um encontro com Jesus, mas você não vai. Deus tem te dado tantas oportunidades e você perdendo. Mas o cego Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Mandaram ele parar de clamar, mas ele não parou. Ele continuou clamando. Quem sabe, neste momento, estou falando com alguém que clamou, fez campanha, fez propósito e hoje não clama mais, e hoje já não ora mais, e hoje não busca mais a face do Senhor. Está perdendo a tua bênção, está perdendo a tua vitória. Amado, não pode parar de clamar, não pode parar de orar. A oração, amado, se move as mãos de Deus. A oração é a chave da vitória. A oração abre porta onde não há porta. A oração repreende a fúria do inimigo. A oração repreende as enfermidades. Porque a oração é forte, amado. A oração é feita no nome do Senhor Jesus Cristo. E o clamor do Bartimeu, ele clamava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Disseram, para de clamar. Não há necessidade de você clamar. Você não vai conseguir alcançar nada com o mestre. Jesus estava rodeado de uma grande multidão. O que falamos em multidão? Vejam bem, querido irmão, que a multidão hoje impede você clamar a Deus. Hoje impede você chegar até a Deus. Mas tu precisa vencer todos os impedimentos, toda a multidão, todas as muralhas e chegar até o mestre. Bartimeu clamava e não parava de clamar. Mas sempre alguém dizendo, para de clamar. Mas ele não parava. Quem sabe pessoas também estão recebendo esta palavra. Alguém mandando você parar de clamar. Não para, minha irmã. Não dê ouvido àquele que não crê. Não dê ouvido àquele que não quer nada com Deus. Não dê ouvido àquele que não quer servir a Deus. Àquele que não crê em Deus. Hoje tem tantos em credo. Tem pessoas que não crê no poder da oração. Tem pessoas que não crê que Jesus Cristo é o Senhor. Tem pessoas que chegam a dizer, se ele me abençoar, está bom. Se ele não me abençoar, também está bom. Mas eu digo ao contrário. Ele quer o abençoar. Mas ele quer que você clama. E Jesus disse, tragam a ele a minha presença. Olha aqueles homens que mandaram ele parar de clamar. Foram até a ele e disse, olha o mestre está te chamando. O mestre ouviu o teu clamor. O mestre ouviu o teu clamor. E ele te chama, levanta. Ele levantou. Foi até o mestre. Diante de Jesus Cristo, diante do Todo-Poderoso. Do Jesus Filho de Davi que ele clamava. Jesus olha para ele e diz para ele, o que quer que eu te faça? Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, eu quero ter vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Logo, viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amado, vejam bem como é que Jesus opera. Jesus não colocou as mãos sobre ele. Jesus não colocou a mão na cabeça dele. Jesus apenas liberou uma palavra. Somente uma palavra de Jesus, ele alcançou o milagre. Quando Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. E ele tomou posse. É importante, quando é ministrada uma palavra, quando é terminada uma palavra, você tomar posse. A palavra de Jesus foi tão forte, que ele recebeu a cura imediatamente. E logo viu. O que é isso aqui? Logo viu. Logo ele enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, enquanto o cego Bartimeu estava clamando, ele estava na beira do caminho. Mas na hora, meu amado, que Jesus Cristo o curou, ele passou a seguir a Jesus Cristo. O que eu digo aqui? Ele saiu da beira do caminho e entrou no caminho. Amado, vejam bem. Quantas pessoas clamando na beira do caminho, né? Mas na hora que você chegar diante do mestre, tu vai sair da beira do caminho e entrar no caminho. O caminho aqui é Jesus. O caminho aqui é Jesus. Jesus é o caminho. Grande milagre ele fez ali em Jericó. Maravilhas, sinais, prodígio, cura. E o cego Bartimeu alcançou a cura da tua cegueira. Física. Hoje, amado, nós vemos tanta cegueira espiritual nos dias de hoje. Pessoas podem até enxergar fisicamente bem. Vê as paisagens. Vê tudo diante dos seus olhos. Mas com os olhos espirituais estão cegos. Jesus está operando e ele não está vendo. Jesus está batizando com o Espírito Santo e ele não está vendo. Porque está cego, irmão. O cego não vê. O cego não tem direção. Mas na hora que Jesus Cristo abriu os olhos dele, ele vai passar a enxergar. Ele vai passar a alcançar as bênçãos de Deus. E ele vai tomar posse da vitória. Querido, que Deus o abençoa. Dei um título para esta mensagem. O clamor do Bartimeu. Ou que seja. O clamor do cego Bartimeu. Valeu a pena ele clamar? Valeu a pena ele gritar? Valeu a pena ele implorar? Valeu. Ele alcançou o milagre para a vida dele. Amém, amado? Toma posse desta palavra. Fique com Deus. Que Deus o abençoa.